A TV Sudoeste comemora 34 anos no ar, mas 42 anos se passaram desde a assinatura do termo de concessão do canal em Brasília, no ano de 1979, com a presença dos freios franciscanos, já falecidos, Nelson Rabelo e Sérgio Elixain. A entrada no ar foi em 1987, completando 34 anos de comunicação, registrando histórias de vida e de desenvolvimento socioeconômico da região sudoeste do Paraná. Os 34 anos da TV Sudoeste são marcados por um momento muito importante, a migração do sistema analógico para o digital. Aniversário, quer dizer, mais um ano de conquistas, né, então é com alegria que a gente celebra esse feito já iniciado lá, outra hora, né, e hoje a gente continua levando à frente essa história, esse projeto, né, então com muita alegria que a gente está celebrando essa etapa que a gente está vivendo. A TV Sudoeste chega aos 34 anos de atividades, migrando para o sinal digital, que já está no ar com os novos equipamentos no processo de modernização para acompanhar os novos tempos. Para a comunidade, a presença da TV na região é importante para mostrar nossas potencialidades e valores. Para mim, é um grande meio de comunicação, um exemplo de comunicação, que todo momento que a gente precisa, a gente está ouvindo e com aquela credibilidade que não é qualquer emissora que tem. Portanto, parabéns à TV Sudoeste e nós, como telespectadores, só temos que agradecer por tudo que é a TV Sudoeste em nosso meio e em nossa família. Para nós, que acompanhamos desde a abertura do nosso canal de TV local, nos sentimos muito felizes por termos um órgão de comunicação tão expressivo para a nossa região. Então, para nós, o que nós temos que só agradecer e sempre dizer que o Pato Branco, em comunicação, está super bem servido com o nosso canal de TV. Nos seus 34 anos, a TV Sudoeste segue os mesmos ideais de sua fundação, que são promover os valores da família cristã e construir, a partir do conhecimento, um mundo melhor. Nós escolhemos, recentemente, o slogan da TV como a TV da nossa casa. Então, a gente quer trazer, dentro da nossa comunicação, uma comunicação mais efetiva, mais eficaz, que promovam respeito, promovam também a paz, uma cultura de paz. E também, hoje, sobretudo nesse tempo ainda que, infelizmente, a gente vive, né, esse tempo de pandemia, que ajuda a promover o sentido da vida, das coisas. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da dor, do luto, das percas, a gente precisa continuar promovendo aquilo que se chama sentido da vida. E nós todos temos uma missão. Eu, você, cada um de nós temos uma missão. Então, continuar semeando isso através da nossa programação e também trazendo o lado bom das coisas. Os problemas existem, é claro. Por outro lado, a gente pode dar tônicas diferentes, orientando, sobretudo, como devemos fazer. Então, é dentro dessa perspectiva que a nossa comunicação é sempre propositiva. Propõe alguma coisa diferente. E aí, eu creio que a gente precisa dessa palavra de ânimo, de estímulo, nesses dias atuais.